Atende agora o card profissional, agora o chão vai tremer, agora os atletas partirão para a guerra final com vocês no card principal, a vossa trovão, San Rivas de Campo! Muito bem senhoras e senhores, a partir de agora começa o card principal do Federação Fight, edição de número 15, Tori Energy Edition, oferecimento, Grupo Avante, Fugel Beach Club, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, Mercografe, Krugmir, a cerveja oficial do Federação Fight, BH Media Out of Love, Mix FM 90.3, Carlota Plus Size Modas, Saber Viver, Mel Plus, Clínica Estética, IES Festa e Rede de Academias, Party Energy! E sem mais delongas, vamos para a primeira luta profissional da noite, categoria até 59 quilos, convidando o seu atleta do Córner Azul para comparecer ao queijo, Pedro Rocha! e o seu adversário do Córner Vermelho, Wesley do Nassau! O que eu pensei, meu amigo, você nunca disse, o que você desea tomar o queijo? Mas eu vou order, tinta eнять o meu estrito na жизнь, mas o queijo, meteorote, conflagra-0, todo o queijo, o queijo, � E aí, senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que essa luta acontece em peso combinado até 59 quilos. Hoje eu quero vos apresentar o lutador do Pornel Azul. O aguento de 27 anos de idade, 1,65m de alteira, é sua estreia do MMA profissional, senhoras e senhores. Representando a academia, tempo da luta e a cidade de Contagem Piano Rocha. E o seu atleta sábio, o Pornel Verdeiro, o atleta de 31 anos de idade, 1,80m de altura, no seu cartel posicional de MMA, duas lutas e nenhuma vitória. Representando a academia, Chaco, Fai, Titi e a cidade de Pará de Minas, o Mestre do Nascimento. O F1, que é responsável por esse combate, será do ministro Pão. Recebam a nossa ring girl, Raíssa Fernanda, que anuncia o primeiro round desse combate. Com previsão de três rounds de cinco minutos. O F1, que é responsável por esse combate. 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 1, 2, 3 Vai, Dalzinha! Vai, peneio! Peso, peneio! Peso, peneio! Colete a pereza! Arrago do Advento! 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 Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão! Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão! Tira a mão, 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 tira a Aplausos 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, convidamos ao Centro do Ortógono nossos convidados especiais para a entrega da premiação aos vencedores e aos voltadores. Convidamos ela que muito nos honra, a Brauleseza, que representa sempre muito bem a nossa grande região da Bontana, a senhora prefeita de Vespasiano, Nilce Rocha. A que vem acompanhada também de sua filha, nossa querida deputada estadual, Mariana Rocha, duas mulheres que defendem as artes marciais e a luta como inclusão social. Nosso muito obrigado a Nayara e a Nilce pela presença orgulhosa da Federação forte, lembrando-me logo que a Federação forte tem Vespasiano, hein? Lá bateu! Era, gente, pela acompanhada da Garota na luta polêmica. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor neste palácio. O árbitro Luiz Raquel interrompeu a luta aos 2 minutos e 52 segundos dos segundos. Sendo assim, vitória do nocaute técnico de Pedro Rocha! O árbitro Luiz Raquel interrompeu a luta aos 2 minutos e 52 segundos dos 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 segundos. Fernando Magalhães, a advocacia especializada.